O Hospital Municipal de Confresa é referência para toda a região Araguaia-Xingô. O governo estadual fazia um repasse de 96 mil reais por mês e mesmo assim ainda atrasava. Agora, o Secretário de Saúde esteve em reunião com o Secretário de Saúde do Estado, aonde que o repasse agora vai ficar em torno de 250 mil reais e esse repasse já é retroativo ao mês de março. O problema foi amenizado. Nós tivemos uma mudança no repasse para 250 mil reais, que nos ajuda muito, e podemos com isso agora custear as despesas do hospital. A mudança foi feita em relação à produção do hospital, por isso que nós recebemos 250 mil reais. Se fosse em relação ao custeio das despesas do hospital, nós teríamos que receber 350 mil reais mensais. Mas o Estado também está passando por dificuldades financeiras, foram expostas esses problemas para nós, e para nós, no momento, ficamos satisfeitos, mas temos compromisso dele de uma nova conversa no futuro. O recurso vai ser a partir de março. A portaria sai com essa mudança a partir de 1º de março. Então nós temos para receber já desde março esse recurso. Dia 30 agora, dia de maio, dá um montante de 750 mil. A nossa estratégia, desde o início que eu entrei aqui, foi primeiro equilibrar a receita com a despesa, que era desigual. Nós tínhamos um déficit de 220 mil reais. Então, quando nós conseguimos equilibrar isso ou chegar próximo, nós vamos conseguir custear as ações do hospital. E esse custeio resolve o problema de medicamentos, que não vai faltar mais, salário dos médicos, não vai atrasar. Então nós temos essa condição de manter o custeio. Da equipe técnica que está lá, dos técnicos, tudo mais, alimentação, tudo, nós vamos ter condições de custear. Investimento, nós precisamos diminuir custo no hospital para ver se sobra recurso para poder investir, porque o que nós recebemos do Estado não é suficiente. Nós solicitamos mais, mas entendemos a situação do Estado, estamos satisfeitos, mas queremos que realmente no futuro isso possa ser aumentado. O secretário também fala que está equipando todos os PSF do município. Formamos a Secretaria de Finanças, da necessidade dessas aquisições. Reservamos o recurso do PEMAC e alguns recursos do PAB fixo, que pode ser investido em equipamentos. Nós compramos agora R$ 56 mil de equipamentos para as unidades e já temos em conta mais uns R$ 20 mil ou R$ 30 mil para aquisição de equipamentos. Temos também R$ 20 mil do NASF, que entrou, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que foi implantado em Confresa, entrou R$ 20 mil para a implantação da equipe. E esses R$ 20 mil vão ser utilizados em equipamentos e vai melhorar muito o atendimento das unidades básicas de saúde. R$ 20 mil do NASF